A apreensão foi na madrugada desta segunda-feira por policiais militares da 3ª Companhia de Santo Antônio do Sudoeste. Os dois caminhões circulavam pela rodovia BR-163, levando 39 cabeças de gado sem a guia de trânsito animal. Os motoristas de 46 e 39 anos informaram que os animais eram de origem argentina e seriam levados para o abate em Umuarama. Os animais ficaram sob responsabilidade dada a par. Os caminhões foram encaminhados para a Receita Federal em Santo Antônio do Sudoeste. Já os envolvidos foram presos e levados até a Polícia Federal em Cascavel.